O crime aconteceu na madrugada deste sábado no conjunto Frei Damião, na zona sudeste de Terezina. De acordo com a polícia, Nathanael de Oliveira Carvalho, de 27 anos, foi assassinado dentro desta casa por um adolescente de apenas 13 anos de idade, irmão da mulher, com quem ele convivia há quase um ano. Ele teria adentrado a casa de madrugada, iniciou sua discussão com ela, ela pediu socorro, dois irmãos vieram prestar ajuda para ela, teria iniciado a adentrada da discussão também com a vítima. Em decorrência desse litígio, dessa briga dentro da residência, o senhor Nathanael acabou sofrendo essa perfuração de arma, possivelmente praticada por um dos irmãos da ex-companheira dele. Conversamos com um dos parentes da mulher, ele prefere não ser identificado e diz que já existia um histórico de violência entre o casal. Tem um histórico de ela, ele quando ele fuma a maconha dele, fica doido, dá nela, ele só vivia dando nela e fica triste.